Eu sempre me senti diferente. Deitado na cama, todo quebrado, minha mãe chegou em mim e jogou. Se quiser ter sucesso, Leon, vai ter que ser duas vezes melhor. Eu aprendi rápido o que fazer. Explorar, me esforçar e aprender. Meu cérebro se ilumina como o sol. Um salto no veslumbre do espaço e tchau. Minha irmã diz, Leon, você é o meu herói. Na frente do espelho eu não vejo isso. Vejo só mais um coitado submisso. Mas quer saber a real? Eu posso fazer o impossível.